Oi gente como prometido hoje eu vou fazer a pintura dos vasos que eu fiz e esse aqui foi o último que eu fiz esse já tá bem sequinho já esse aqui foi o que eu mostrei a vocês no vídeo quem quiser dar uma olhadinha quem tiver chegando agora e quiser aprender como fazer esse jarro eu vou deixar o link do vídeo na descrição aí só é dar uma olhada que eu ensino lá todo passo a passo aqui eu já preparei as tintas no momento eu só tenho essas duas cores de tinta aqui ó aí o que é que eu faço eu compro aqui esses corantes que é baratinho ele tem todas as cores aí com essa aqui eu coloquei azul ficou essa cor aqui meio rocheada e com esse amarelo eu coloquei mais verde aí ficou verde essa tonalidade de verde e essa tinta que eu vou usar é a tinta comum de pintar parede ou interna ou externa tanto faz e o pincel que eu vou usar também esses pincéis comum e pintar canto de parede baratinho ele também e aí 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 aqui gente eu já pintei todos os vasos tem cada um de uma cor para mostrar a vocês e aqui tá as tintas que eu vou usar e o pincel que eu uso são esses pincéis mesmo de aqui para ser cantinho de parede pincel simples e baratinho e aí eu compro a parou ele aqui um pouco com a tesoura para não ficar nenhum nem um pelinho assim passando para ficar todo uniforme zinho para ficar uma pintura mais bonita e aqui gente tá a tinta o ponto da tinta o ponto da tinta não pode ser muito grosso e também não muito mole senão vai escorrer é assim ó quando ele estiver pingando se for uma tinta muito grossa vai cair aqueles aqueles pedaços e se for muito mole também vai ficar aquele fio assim quando ela estiver pingando aí é o ponto de fazer a pintura se for muito grossa não vai desenhar bem e se for muito botar muita água ela fica escorrendo a tinta aí o pincel aqui não pode estar muito cheio de tinta aí eu vou começar fazendo os riscos quem quiser riscar também com lápis pode fazer mas eu não não eu vou fazer assim mesmo mas moda mais b não vocês isso eles não Pronto, é aqui que eu já fiz os riscos. Aí quem não tiver uma coordenação muito boa, pode riscar com o lápis e depois ir só cobrindo. Aí rapidinho seca, já tá secando, aí agora eu vou vim com outra cor. Aí agora eu vou vim com esse pincel mais largo, esse daqui foi só pra fazer os riscos, eu vou vim com esse mais largo. Ok. Aqui pra fazer esse desenho é muito simples. Você pega de fora, desce e puxa aqui pro meio. Tchau. E aí Aqui agora eu peguei um pouco dessa tinta e vou acrescentar um pouco de corante vermelho. Aqui agora eu vou só cobrir aqui de leve onde eu fiz aqui essas palmas aqui ó. Puxa devagar e solta. É somente uma sombra. E aí E aí E aí E aí Bem pouca tinta no pincel, senão vai borrar toda a pintura, tem que ser pouca tinta. E aí Pode ver que uma pincelada aqui eu faço vários desenhos, não precisa estar molhando o pincel direto de tinta. E aí 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 E lembrando a vocês Que esse vaso Aquele ali já tava pronto. Já Já tinha feito ele faz tempo. Weil oque esse daqui Eu tenho um vídeo no meu canal que eu mostro tudo o passo a passo a passo fazendo ele com cimento e com telha Tipo aquele ali ó E aí Eu vou deixar o link do vídeo aqui da fabricação do vaso na descrição desse vídeo, aí embaixo você pode olhar Que vai estar lá o link, aí você aprende a fazer o já A minha mãe gosta muito de planta Aí acabou que eu fiz esse vaso para botar planta Aí que surgiu a ideia de pintar E também eu gosto muito de plantar o meu canal É sobre, é mais sobre assuntos de roça, de plantio Mas esse vídeo aqui, aí eu quis mostrar também para vocês essa técnica que eu aprendi Que é da pintura e fazendo o já Aí eu gosto muito de plantar Aí minha mãe também gosta muito de planta, de planta ornamental Aí ela tem um problema no braço, que às vezes fica muito dolorido Aí tem um jardim ali Aí quem toma conta é eu também, das plantas Quem limpa, quem foda, é tudo eu Aí eu acabei gostando também de cuidar das plantas Bom gente, até aqui eu já pintei e trouxe para cá As cores eu fiz diferente, cada um de uma cor diferente E assim como fica bonito aqui o desenho dele em cima Aí eu pintei só até aqui porque embaixo vai ser terra Não precisa pintar Quem preferir também Pode passar aqui uma mão de verniz Ou alguma proteção aqui que vai ser melhor Para durar mais a tinta Essa tinta aqui, ela não dura muito Rapidinho ela perde a cor que é a tinta de casa Aí o que acontece, eu pinto ele de novo Como está esse aqui Esse estava bem, a pintura dele bem desgastada Aí eu pintei de novo, com a planta mesmo Pintei ele E esse aqui também Esse aqui também eu pintei ele de novo Aí tem vários modelos de desenho que eu faço Esse aqui já é um modelo, já foi feito com pincel maior A gente vê que o desenho está maior do que esse Esse eu usei um pincel menor Mostrei lá a vocês Aí fica um desenho menor E agora eu vou mostrar a vocês Outras pinturas que eu fiz ali na parede Fica um papel de parede Desse mesmo modelo Desse mesmo jeito que eu pintei o vaso Sendo que eu pinto na parede E outros modelos também diferentes Esse aqui já tem um modelo que eu fiz E a cor também eu posso mudar a cor que eu quiser Fiz amarelo com vermelho e verde Aí pode trocar por qualquer cor Aí é tudo feito na mão Eu não risco a parede É aleatório Eu vou fazendo, risco Vou fazendo as folhas e os cachos E não risco Em torno de duas horas no máximo Eu estou fazendo uma parede dessa Aí Eu acho que não chega nem duas horas Acho que uma hora e meia Eu já tenho terminado uma parede dessa Ali tem outro modelo ali no outro quarto Aí eu vou mostrar a vocês também Aí esse aqui já é outro modelo também Foi eu que fiz Aí do mesmo jeito que eu fiz a pintura no vaso Eu faço esse daqui também Já é diferente daquele outro que eu mostrei a vocês Mas é praticamente o mesmo processo Todos os desenhos E o modelo que eu faço é esse aqui Essas palmas Aí eu só vou mudando alguma coisa assim Esses detalhes E a coloração que eu vou mudando também Aí tem essa parede aqui Fica bem bonito Nem parece que é uma pintura Parece até um papel de parede E é tudo feito com a tinta mesmo A tinta que eu pinto a parede aqui Que a gente pinta a parede Aí eu vou colocando o corante E vou fazendo essas cores E esse aqui também é outro modelo Esse é mais simples Esse aqui é mais rápido de fazer E é feito somente com aquele pincel fininho Pincelzinho estreitinho Aí rapidinho faz ele Aí tá aqui gente Os vasos Aí eu vou arrumar ali umas plantas Pra botar nele Cada um Aqui tem outras plantas aqui também Que eu vou colocar no vaso As plantas da minha mãe Que é eu também que cuide Ajuda ela a cuidar E aqui é o jardim também Ele tá meio seco Porque tá no verão Aí no inverno Aqui ele fica bem bonito Esse jardim Eu fiz aqui esses canteiros De garrafa pet Com água Foi tudo eu que fiz Esses canteiros aqui Tá todo cheio de água Essas garrafas E ela dura bastante Já tem uns 3 anos Que eu fiz isso aqui E só tem algumas garrafas quebradas Porque quando eu vou limpar aqui o mato Com a enxada aí Corta elas Quem puder gente Se inscreva no canal Deixa aquele like Pra fortalecer o canal E até o próximo vídeo Se Deus quiser Um abraço a todos vocês Tchau